E aí galera, saiu vídeo de novo né, vamos fazer vídeo de novo, vai ser o vídeo tá, galera, esse vídeo vai ser diferente tá, não vai ser um vídeo de personagem tá, vai ser uma, ai como pode falar, é, 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 é de um vídeo tá, de, é de uma base né, de 2002 né, torre Stark, que, que também vai ser a torre de 2002 né, Algumas histórias, então, a gente vai fazer vídeo de novo tá, eu vou, ela foi, lembra que ela, ela foi, ela foi guiada em 2005 tá, não, vinha a noite, a edição de 2005 tá, ela fica em uma rata tá, o Clive, o dono dela, o dono de Stark, o dono de Stark né, foi produzido como uma instalação financeira e comercial de caso mundial, para completar o discurso comercial, também torna, ah, também difícil, foi concluída, como foi a união, E aí, a gente, aquele turma dela, após quatro anos de desgratação, construção, ele está realizado na base mais da economia de Sikis em Bahá tá, dez, quatro anos no norte, do oito, vice-pacista, que é a série da equipe do Subway, o ex do quarteto do Fantástico tá, então galera, Então aqui tem mentais, tá, aqui tem, tem, tem um rotina tá, então se encontra que vai vir, vai ser, vou ligar, vai ser bicho, Que é o, vamos sobrar da Torre, Baxta, a Torre Baxta, a, a, e fiz Baxta né, a Torre Baxta, é, embora eu resolvi dividir seus seus dois últimos mandatos na Torre principal, Como se eu puder me solteir, o, de última geração, Stark, o DG2 como sua base de operações, vou dizer que sua base foi desfeita né, É, é, o DG2 da animação, foi o convidado a tomar suas funções no local, mas tarde com a Sikis nela, os homens que eu dei sua Torre de vigiar, Muita escuridência que apareceu, interagindo, ligando, ensinando o DG2 da Torre principal, Te integrando na, arquitetura, e, de Sikis nela, e difícil, servindo, como quadrado de anel do Sikis nela, como é, Espectacular, de, Roque, 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 Roque em Reynaldes, Reynaldes, e sua esposa, Linde, a Torre de vigia 20 anos, Masco, Eu, pelo que eu vos pedo a ver, no Lee do outro que eu vou ... Em movimento polo comenta-feira, Eu,erna de direcionar色, Arbeit e respeitar o DG2 da Torre de vigia 20 anos, Os DG2, Vis пальm rende-feira, Um gero bullying de braqueudes, E hoje, E, E um gero no Auswai cuored Dies거야. E, E vamos ler seus ciclos da Dorres O Linde, Esse魚 vai tro Hallordão lind họa 8 steps suka, É, recebo a equipe de 2 linha, 2 deixando a equipe de 2 linha, 2 deixando a equipe de 2 linha, 2 A gente vai ocupar o inimigo, mais nada da torre A torre é só um caderno, a força é a senha, a força é a senha, a força é a senha, a força é a senha no 1 Escolar um de gás e as capiq É, com o inimigo de força e unit 9 A galera mundial que vai ter uma batalha violenta, né, vai ser o clássico da equipe de 2 linha, tá? Então nós, a gente sai com o Corfito lá, com a mana de escuro Aí eu faço isso aqui, aí também vai ter o Lamaze, vai sumir, né, ele vai combar a Shield, né, e também ele vai sumir a torre, então ele vai para a torre Ser um e do poder de escuro de Asgard A torre dividida vai ser triada, super suída Depois o doido Heimdall e o sinal de escuro, a terra entre Asgard A terra e Asgard Depois, na Free Fester Tring Tiguei uma coisa, né, de que o Martero se arrumou um C Coisa de Asgard, chamando Anger Break of Solos, Hulk Vermelho, com a sua do Taco Dine Rapazes, eu não sei, mas foi o Ibi, tem alguma coisa Viver dentro da Rem Diálogo, jogou coisa na Jogou coisa, jogou o Martero Na Dona Liga 2, derrubando o Hulk Vermelho Uma vez, Torre Stark ficou suída, logo depois da original Então, como Sardinata, a gente teve na Na das ruas da Sheld, acima a Sheld A torre Stark, então mostrou a Estação Gual Vota As Guerras das Guerras Que as vocês virem para os filhos de amanhã Tive que o som da Terra A BODY NUMPOS DE OITO MESES A BODY NUMPOS DE OITO MESES O DORNE está passando por milhares Lançando na época, é forçado a vender Mas em uma empresa chinesa chamada Queen The Pais O DORNE O DORNE O DORNE Desenvolvido Uma venda da MinSquare Vem Vamos falar sobre Bom em outros vídeos Ela apareceu na animação dos��s a luz e dos DORNE Dos ares ravidos muito muito reversam Trouxe O pôster DEMON treatment Vai aparecer E esse aqui vai sair do Loki Fazer uma leve cena de um Stark Vai ficar do Brasil vazio Usei o nome seu Depois da batalha de Novo Anki Que é o A de 2.2 Vai sobrar só o A Vai sobrar só o A né Que é Stark Aí também usei né A já Zvonné Zvonné Kostou Iné Toa é E E E E E E E E E É, entendo, vou ver se a Capitália é encontrada no Divinal, a Avenida é adulto, a Capitália é Gassi Viva, vai ser brevemente encontrada por D.D.Rossoss, o Divinal é de Stark, resgatar da Batty Parker, a Avenida é Aparecida Menin, em cima da Menin do Doutor Estrania, vai ser vista, é, a Senna é vista, antes da Cidência do Caldo Doutor Estrania, da Doutor Estrania não me se respeita, é uma menina de motor lá, vai ser mostrada, quando o Raphong vai falar que ele tá dentro, né, já tá se rodando nos últimos episódios, eu acho que eu vou ouvir Odicard, o Doutor Estrania e a Avenida tá, a Torre vai ser revista, e a Infinita, e depois a Endgame vai ser em 2012 lá, né, Minha Norte de Casa, Torre, é resenhada, um braço no meio do terraço, e digamos, só vai ser Mavut Man's Alarcer, The Purnisher, Shadow, Shadow, Bloodman, World of Kingdoms, Marvel Heroes 2, Marvel Heroes, Marvel Super Heroes, Marvel Marvel Avengers, Marvel Escape Pro Infinite, Marvel Spademan, Marvel, Marvel, Marla Ventus aqui, e aí galera, vai ser lançando né, a Lego vai lançar, acho que duas vezes, já lançou? É interessante saber como que é a tenda da torre né, eu tenho essa curiosidade, esses lugares assim do quadrinho, acho legal, saber o que tem dentro né, a torre da liga, a justiça, a casa dos X-Men, a casa dos X-Men né, se eu acho que é recente, é descobrindo aqui, se for a nenhum lugar, saber o que tem, é, os quartos, os jogadores, um, bebe, tchau. Tchau. Tchau.